Hoje, véspera de ano novo, o comércio em Freixirinha está em tensa. Consumidores em Freixirinha terão mais tempo para fazer as compras de fim de ano em algumas lojas da cidade. Os estabelecimentos vão ampliar o horário de atendimento nesta quinta-feira, véspera de ano novo. O maior fluxo de consumidores está concentrado nas mercearias e supermercado. A maior procura são produtos para o almoço e jantar em família, além de bebidas para o Réveillon.